Ah, ninguém te espera não, mano. Tô mentindo. Bem, ah, deu no ódio, né? Ei, Psyche! Ei, Psyche! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! A bomba foi desarmada! A bomba foi desarmada! Exatamente. Isso é de novo, mano? Isso é de novo, mano. Fire in the hole! 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 Ei, baixa o ponte aí, cara. Olha a nossa! Olha a nossa! Olha a nossa! Flash Bomb! Flash Bomb! Explora-se. Fale-se. Filho na caia! Boa sorte! Fale-se! Fale-se! Estou no B1, velho. Estou no B1 ainda. Estou no B1, velho. Estou no B1, velho. Estou no B2, velho. Estou no B2, velho. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Bombe. Olha onde está a trama. O B2 é nosso. Vamos pegar o nosso B2 aí. A bomba foi desarmada. Vamos fazer isso. Smoking grenade. Smoking grenade. Smoking grenade. Flash bomb. Fire em casa. Caralho, cara. Esse Elite ruim desse jeito quebrou uns caras. Base. Base 2, velho. Fica daí mesmo. Esses moleques é ruim. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Aí, seu puto. Live todo dia. Twitch TV. Barrapãozinho 9. Esquece. Estourado. Que ele não tem um sucesso. É um sucesso. Ok, vamos lá. Vamos fazer isso. Beleza, cara. Peraí. Peraí. Flash bomb. Fim. Fim. Smoking grenade. Olha o 10, velho. É isso aí, mano. Ah, mas ele tirou todo mundo ali, foi pra você, 60 deles, todo mundo ali, certinho nos botou, cara. Tirei 60 deles. Vai comigo? Que diabo, animais tem. Caralho, não! O cara tá dando a base, cara, não é fubê. Ô, Leon. Foi. Meio, cara, meio, cara, meio aí, cara, meio... Toda hora, cara, toda hora meio, cara. Toda hora meio nessa buceta desse jogo do caralho, desse inferno, dessa porra, desse mapa desgraçado, dos capeta, do capiru, do satã, demoníaco. Ah, olha isso, cara. Mano, cara, é muito bom. Tirei 50 deles. Tá atrás dos cinco caras. Mano, eu tô... C4. Cinco caras. Mano, as balas que deu em mim, minha mira subiu tudo pra cima, mano. Todas foram tudo pra cima, não consegui pensar na arma nele, não. Vencemos. O Global Risk venceu. Nunca pensei que seria muito fácil. Nossa, cara, esse mapa me dá raiva, mano. De velho, os caras só ficam rotacionando de baixo e baixo e baixo toda hora. Não ruxa. Aí vira DGR, quer ruxar hotel, quer ruxar MFB, quer ruxar FanecV, quer dar o cu. Ô, velho. Isso dá retardado, mano. Ah, mano. Tá dentro da gente. Ah, 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 ah. Ruxou, velho. Olha que ruxou. Agora vira lá dos caras ruxos. Essas mulas do caralho. Meu moleque idiota. Um garagem e um ConecD, cara. garvetã sada quer ruxar põ họa. Segoc constru менее 18 countries. Tota toda ovo pela torre. Cartas décimosí caminhada. Um de baixo tampa de segurança. Estão enxiva. Um de Foi um sucesso! O Blacklist venceu! Smoking Grenade! Deixou aqui, eu to de baixo. Vai, vai de um mano. Notou. Vai naquilo de baixo. Flash Bomb! Você tá com naquilo? Flash Bomb! Eu quero aqui, poxa. Eu tenho que passar. Ponte, ponte, ponte! Pode, ponte, ponte! Ponte, ponte, ponte! Ponte, ponte! Tão aqui ainda? Siu, em doido! V2 conecta! Ponte! A-Sight! A missão foi um sucesso! Mas ninguém entra, cara! Esses caras estão parados aqui! A missão foi um sucesso! Sucesso! O Black Lish venceu! Ô Bucks, não chamei comigo aí! Taca a faca não, vai! Chamei! Flash Bomb! Flash! Fire in the house! Fire in the house! Flash Bomb! Flash Bomb! Fire in the house! 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 Fire burles Fire in the house Flash Bomb! A merda com uma escada Foi a base do nosso, pô, deixa eu ver Caralho falou tudo rápido Vencemos! O Global Risk venceu! Flash! Se você não deixou fosse no minimo Não poderia se passar por qualquer problema Não não cara, isso ai era um clã antigo chamado Sinatra Tá certo pô mãe Só assim pô, essa tag ai tá ligado? Meu Deus cara, dois bases cara, os dois bases De jogo Caralho cara, tudo de frente e base mano Que isso cara Vencemos! Vencemos! 2A velho, dois A 60 do WTV stinks Vencemos! 2A 60 do WTV Uma dança animal, tá velho Daí no torre, é ponte 2 em 1, mais em 1 E aí, se te engortei um pouco Vai, vai, vai Vai, vai Tá pulando Tá pulando Tá... Tá lavado, velho Cara, pãozinho com essa arma é muito bom, cara Eu só andar reto é atirar Isso foi um sucesso, né? Eu sempre pedi pra avançar igual pão Ah, muito fácil Quando eu vou avançar, vai saber Faz o ar direto, não Faz o ar direto Flávia Onde é que tu... Nem um Nem um Porra Ah Falha pra fazer a direto Mas vai entrar, vai entrar, vai entrar Vai entrar, vai entrar Vai pegar um meio aí Um ar Um meio Um ar É, mas eu... A C4, né, meu filho Ah, aí eu só fazer um projetinho que tu vai pegar, mano Vai ter uma cara de campo aí, ó Que aí, ó Que aí, ó Ó Uma molezinha dessa aí, filho Deixei tudo machucado pra você Deixei Deixei Caralho Caralho, não entendo como é que eu saí vivo, viado Caralho, não entendo como é que eu saí vivo, viado Não, é, cara, tem dois atos, tem dois... A noção foi um sucesso Mais. Incluente Basque torneiaNoba, nós temos01 Basque torneia apresenta Indulado Clilod Botaso Um disparato Creja noÉ Caralho Tô... Tem rampa? Tudo meio agora Tem dois Smoking grenade Fumaça Fire in the hole Fire in the hole Double Q Fire in the hole Ah, 87 I thought it was him Smoking grenade Fumaça Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Barking Caramba QuTwinkle Principal Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Nooooo Fire in the hole Smokin' free flash! Ué, eu estou fazendo ele. Wait down to this. Vencemos! O Global Risk venceu! Inscreva-se no canal!